Imagine um dia você aplicar Reiki em uma pessoa e essa pessoa chegar pra você no final da sessão e falar Olha, eu não senti absolutamente nada, não percebi nenhuma mudança, eu ainda tô sentindo dor. Cara, isso realmente pode ser muito frustrante para o praticante de Reiki dedicou ali uma hora do seu tempo aplicando o Reiki naquela pessoa. Mas o que aconteceu aquilo? Por que isso acontece a maioria das vezes? E eu digo pra você, amado, isso já aconteceu comigo e eu percebi que o erro estava em mim. O erro estava na energia Reiki? Não. O erro estava na pessoa? Não. O erro estava no modo em que eu conduzi aquela sessão. No modo assim de comunicação que eu não apliquei naquela pessoa. Eu sei que parece ser besteira, mas muitas vezes nos cursos de Reiki a gente aprende somente a aplicar Reiki e não aprendemos a comunicar com o cliente antes da sessão de Reiki. E essa é uma fase muito importante, porque é através dessa fase que o cliente vai ter mais confiança em você e vai ter a abertura de recepção, de receptividade. Ela vai se tornar uma pessoa mais receptiva ao seu tratamento. E pra isso a gente precisa sim desenvolver essas habilidades de comunicação, de como gerar confiança, de como fazer a pessoa se sentir mais receptiva, de conversar da linguagem adequada pra aquela pessoa, de forma simples, prática e que ela compreenda melhor e te faça perceber que você realmente é uma autoridade naquele momento. E assim você tem que se comportar como uma autoridade. Isso faz muita diferença, tá? Então, a maioria das vezes que isso aconteceu comigo, essa foi a minha falha, de não ter se comunicado adequadamente. Por quê? A gente tá acostumado a chegar lá, aplicar Reiki na pessoa e simplesmente, muitas vezes, nem falar muita coisa. Porque o Reiki tem que ser silencioso, sim, mas a gente precisa se preparar. E essa preparação, essa comunicação que você desenvolve, permite um melhor tratamento. Permite mais resultados nas suas sessões de Reiki. Ah, Gabriel, mas como que a gente pode desenvolver essa habilidade, essa linguagem terapêutica adequada pra gente aplicar antes, durante e após uma ação de Reiki? Pensando nisso, eu criei um treinamento 100% online, conhecido como Linguagem Terapêutica para Praticante de Reiki. Lá eu explico várias técnicas de terapia, principalmente a técnica de condução da pessoa, na técnica de rapó, a técnica de gerar interesse, de você apresentar um problema pra que a pessoa fique consciente daquilo, pra que ela vire uma chave dentro do interior dela. E, principalmente, eu compartilho nesse treinamento uma técnica muito importante, que é a técnica da limpeza da linha do tempo. Logo, se você tem interesse, se você busca esse conhecimento e desenvolver mais as suas habilidades como praticante de Reiki, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá e faça sua inscrição nesse treinamento. Vou deixar o link aqui abaixo. Vai lá, sem compromisso, e faça esse treinamento e você vai perceber que os seus tratamentos vão ficar melhores. Beleza? É isso aí que eu queria compartilhar com você. Essa é uma dica muito importante. E eu tenho certeza que se você buscar esses conhecimentos, você vai ter mais resultados. Então, é isso aí. Desejo a você muita paz, muita luz. Que Jesus amado nos abençoe. Namastê.